Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas expressas e nesse vídeo de hoje eu ensinarei como customizar as pastas do menu iniciar. Então aqui, quando nós abrimos o menu iniciar, nós temos pastas que são definidas por padrão e hoje nós vemos como alterá-las, mas é como deixar as pastas que nós queremos aqui. Então para isso eu vou clicar aqui no menu de configurações, vou aqui em personalização, iniciar e aqui embaixo escolher quais pastas são definidas e iniciadas. Então aqui ele abriu para mim as pastas, as opções de pastas que podem aparecer. Então, por exemplo, se eu desativar aqui configurações, não temos mais a opção configurações. Vamos supor que eu quero deixar a pasta música, né? E aqui já aparece para mim a pasta música, tá? Bom pessoal, esse vídeo é bem rápido, é uma dica aí para vocês, porque é personalizado, né? As pastas não é inicial. Então deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais dicas como essas, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!